Não deu bem na ironia aqui ao presidente do Flamengo. Gente, dando like aí, vamos dar like, vamos ver como é que nós estamos aqui nos nossos likes. Temos o quê? Nesse momento, 7.300 aproximadamente. Podemos chegar aí, pelo menos, a 8 mil likes, né? Nessa live que tem um patrocínio do esportes Bet.io, parceiro, nosso parceiro do canal. Está com a gente aqui, se você quiser ir a São Paulo, caso você não mora em São Paulo, para ver o jogo decisivo, ainda tem fé na vitória do Flamengo, caso você seja rubro-nego. Você pode falar com o outsider, mas também pode se programar para ver a final da Champions em Londres, ano que vem. Olha que programação, cara. Londres, passar uns dias da Inglaterra e acompanhar a final da Liga dos Campeões. Pô, é um investimento, é barato, mas se você tiver condições, você começa ali a se programar, faz aquela, digamos assim, aquela programação, né? Anderson Ribeiro, tem algum problema temporário do Bolsonaro? O Bolsonaro antes disse o seu comentário. Anderson, não fui eu que comentei, deu uma mensagem no Bruno que ele foi o Bolsonaro. E eu falei, tem isso também. Entendeu? Problema não tem. Não tem problema. Na democracia, você pode apoiar até um fascista. É isso, né? Mas o fascismo não pode ser tolerado. Tá bom pra você a resposta ou o que é mais? Também com a gente aqui, o Benjamal Júnior. Alguma novidade sobre as caixas de bexiga das organizadas que subiram. As bandeirinhas eram do Flamengo. Pergunta para quem pediu para ele ver um telão. As bandeirinhas são da torcida. E ela quer guardar para trazer em outros jogos. É duas torcidas, não é do Flamengo. A eleição está chegando, quero só ver. A eleição só no final do ano que vem, vai acontecer muita coisa. Então, ela tem muita coisa para acontecer. Deixa eu ver o que mais é aqui. Arthur Felipe com a gente. O Paulo Henrique de Iranda. O João Guilherme. É um de Matos Pimentel. Nós vejo o Flamengo demitido no São Paulo por falta de pessoas no mercado. Quem subiria? Mário Jorge? Não, mas seria Tite, que acho que não agrada a diretoria. Não, Tite, não vai subir uma bucha dessa. Se for para o jogo ser um São Paulo, vai ter que ser o cara da base, o Mário Jorge. Muito bem. Deixa eu ver o que mais é aqui. O Lucas Gabriel criticando o time. O Jantzson Vieira falando que não se aproveita nada do trabalho do treinador. Francisco Ferreira, o Caê Cavalcante. Rafael Pinheiro. Também com a gente aqui, o Cláudio Luiz, que é eleitor do Lula. Deixa claro aqui que vota no Lula e tal. O Joaquim também com a gente aqui. O Joaquim diz aqui. Esse ano está perdido, vamos para o oitavo técnico em três anos. Agora só ano que vem e só houver mudança séria no elenco. Também com a gente aqui, o J.B. Oliveira, que fala que não entende assistência em técnicos estrangeiros. O Robson Rodrigues aqui com a gente. Na sua opinião, você do perfil treinador para sobreviver um ambiente desse. Talvez o paizão para ele que tome os caras. Tem Okohama no Japão, o Robson. É, agora, no ano que vem, não é só trocar de técnico. Tem que fazer muito mais mudanças. Tem que fazer muito mais mudanças. O Antônio Honorato, o Zivago Ribeira, eleitor do Lula também, o Zivago Ribeira. O pessoal começou aqui a aparecer aqui dizendo que é eleitor do Lula. O Márcio Silveira também elegeu o Lula, votou o Lula, votando o Lula, fora Bolsonaro. Mas já saiu o Bolsonaro. Não precisa você falar fora Bolsonaro, porque ele já saiu. O Saulo Salles falando que o Mário Juárez é horrível. É, se entra um cara desse, entra numa situação de emergência para um jogo. Não é exatamente o técnico do time. Tem muita gente aqui agora falando de política. O Alisson Batista também conosco. O Jair Santos também com a gente, o Jair Santos Carlos. Também aqui o Paulo Sérgio com a gente. Será que o Valdemar aceitaria de exigir o jogo de volta? Pois é, seria uma opção, né? Bernardo Guterres também falando aqui. Sampa bem no Santos, Atlético Mineiro. Como justificar isso? Pois é, o Sampaoli, gente. Ele não é um técnico ruim, horroroso. Ele é um técnico de virtudes. E tem defeitos muito graves, especialmente de como lidar com o jogador, de como conversar, como ajustar as coisas. É aquilo que a gente vem falando já há algum tempo. E isso compromete demais o seu trabalho. Agora, ele não é um mal treinador, o cara que não sabe o futebol. Mas tem defeitos e há uma incompatibilidade entre a maneira dele trabalhar e o que fazem os... A maneira dele trabalhar é o time do Flamengo, o jogador do Flamengo. Basicamente é isso, entendeu? Não funcionou, não deu certo. Amanhã ele pode aparecer num outro clube e fazer um trabalho bom. Isso pode acontecer. Deve acontecer, naturalmente. O Arthur Felipe pergunta se o Ramon Dias pode salvar o Vasco. Está salvando o Vasco. Tem muita gente pedindo a saída do técnico para hoje, para ontem, né? Agora também aqui o Alain Pinheiro, que é de turma de membros. Especeticamente, será que esse time jogaria bem se os jogadores treinados no próprio plano do jogo para ser o jogo da final? Não. Não existe. Tem que ter um técnico. Nem que seja um técnico interino, que chegue lá, converse com os jogadores, que a gente montar da maneira... Voltando a partidos anteriores, da melhor maneira, para, sabe, acomodar todo mundo da melhor forma, da maneira que se sentem mais confortáveis. É muito difícil. Mas é um tapa-buraco, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Muito bem, tem mais aqui. Obrigado.